O acidente foi numa movimentada avenida de Campo Grande, a Fábio Zaran, ou a Via Morena, região dos bairros Jockey Club e Vila Ipiranga. Ao passar no buraco, a namorada deste rapaz, que estava na garupa, caiu da moto. A moto já entrou dentro do buraco, praticamente perdi o controle, controlei a moto, mas minha namorada caiu da garupa. Quando ela caiu, eu já parei a moto e já fui para ela. A mulher teve vários ferimentos. O capacete chegou a sair da cabeça. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU e está na ala vermelha da Santa Casa da capital. Rodrigo é funcionário da Agetran, a agência municipal de trânsito. Indignado, olha o tamanho da cratera e revoltado, critica a falta de manutenção das vias. Ela está sangrando muito, eu estou muito nervoso. A moto estragou os dois pneus da moto, simples, por causa de um buraco enorme, que a prefeitura não tenha competência de arrumar. Lembrando que o enorme buraco desta vez é numa avenida que não tem muitos anos de vida, oito anos aproximadamente. Isso mostra que os buracos surgem até em vias com asfalto mais novo, constatando que a qualidade da pavimentação é fraca. Olha o tamanho desse buraco. Os dois pneus da moto estragou. Dois. Batei esse negócio imenso aqui, ó. No último dia 5, Cícero Alves Dantas, de 53 anos, morreu ao passar numa cratera e em seguida bater a moto na traseira deste carro. O veículo estava parado porque os dois pneus justamente estouraram na mesma cratera e o condutor buscava outro pneu no momento do acidente. O caso foi na Avenida Gurimar, que seja um do bairro universitário na capital. No início da tarde do outro dia, o buraco foi tapado pelos funcionários da prefeitura.